É, eu vejo acender, outra vez aquela chama Então, pra que se esconder, você deve saber Por quando me amar Se a gente vai matar, mas a saudade de mudar Pode encontrar de novo, vai precisar de novo Pra você viver Quando eu te vi Te conheci Também te acreditar Na sua visão E nem de mais Meus mãos Pra não me enganar Eu me afundo Eu me entendo Eu me deixei Eu me enrolo Eu me despeço Escrevo que eu me oro Pra você viver Porque você não olha A cara de cada Esse espaço não passa Tudo de volta é coragem Foi a tarde que na canapá Eu te procurando pela barba Nós perdemos a viagem Quando você me vê Eu vejo acender Outra vez Aqui é uma chama E não Pra que se esconder Você merece Marei Não posso me amar Estou sem saudade Eu não sou saudade E não dá Pode encontrar um pouco Fazer sinálico Pra você viver Só por eu te ouvir Só por eu te ouvir E te conheci Alguém da pernação Nem me afundo Nem me afundo Pra não me enganar Eu não vou Eu me entendo Minha gente Não me enrola Com o meu ser Sei que eu me enrola Sei que eu me enrola Eu me enrola Pra você viver Porque você não olha Caracara, 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 viagem Se passa, não passa O que falta é coragem Foi atrás de mim na panabara Eu te procurando pela barba Nós perdemos a viagem Enquanto você me ver Eu deixo atender Outra vez naquela chama Então, pra que se esconder Você já está bem Você quer saber Não posso me amar